Música Este é um período onde existem muitas noivas e também as debutantes que já estão se preparando para a sua entrada nos bairros da sociedade a partir do segundo semestre. E nós sabemos o quanto o sorriso é importante, claro que o sorriso é importante todos os dias, mas nesses dias especiais eles vão ficar em evidência, em fotos, na entrada da noiva na igreja, na entrada da debutante, o sorriso vai dizer tudo, não é? É marcante essa data, né, Carla? Pois é, ela é muito marcante e o foco todo está ali, não é? Na satisfação, no sorriso, na expressão, não é? E um sorriso lindo, ele é tão importante quanto o vestido. É tão importante quanto o vestido. É impressionante isso. O que envolve desde uma idade mais tena, né, para a adolescência, a juventude. E é uma preocupação muito grande com essa apresentação da menina à sociedade. Sem dúvida. Onde o debutante, a debutante, ela busca estar bem, estar primeiro consigo mesmo, e se apresentar bem para os familiares, para os conhecidos, para a sociedade no geral. Isso dá até mais segurança, não é, para a menina? Perfeitamente. Essa postura vai dar muito mais segurança. Então, assim como o vestido, o sorriso bem gostado, bonito, vai dar muito mais presença para essa... Com certeza. E o sorriso bonito é o brilho, não é? De tudo. Me diz uma coisa, doutor Chaves, nessa idade da menina, que é um período de transição entre os 14 e os 15 anos, É possível fazer tudo o que dá para fazer em uma noiva, por exemplo? Aquele tratamento de... Para deixar o sorriso perfeito. Sim, sorriso perfeito, sim. É recomendado que se faça sempre uma consulta prévia. Claro. Prevendo aí um prazo bom de tratamento. Para planejar, não é? Um planejamento bom. Não deixar para a última hora, né? Claro. A gente consegue fazer muita coisa em uma semana, uns dias, duas semanas, mas, se possível, planejar isso com um pouco mais de intercedência, a gente tem uma tranquilidade de fazer um planejamento e um tratamento muito mais seguro, muito mais bonito, né? Tem casos que a gente tem muita limitação, que vai envolver uma série de procedimentos, né? Pode envolver até cirurgias pequenas, gengivais, estéticas, que precisam de um tempo de recuperação. No caso do sorriso gengival, aquele que a mulher sorri, tanto mulher quanto homem, e aparece metade dente e metade gengiva, não é? O que fazer com o sorriso gengival? Tem algumas técnicas que amenizam a situação, que corrigem a situação, né? O lábio curto, digamos, o sorriso muito alto. Às vezes, o Botox pode relaxar o lábio e esconder. Que é feito também... É um efeito mais imediato. É um consultório contropático, né? Hoje, então, precisa associar com pequenas cirurgias plásticas, gengivais, a gente faz uma pequena cirurgiazinha, a gente tem a noção de correr contorno da gengiva, isso vai alongar um dente muito curto, vai fazer uma estética melhor, e os dentes aparentes, a aparência é melhor. Ou associar as duas coisas, né? O Botox pode ir para a cirurgia. Enfim, só que daí é isso. Quando a gente vai ouvir uma pequena cirurgia, já precisa de um tempo de recuperação, uma semana, duas semanas, pelo menos, para não ter nenhuma preocupação na hora de tirar foto lá na hora da festa. Pois é, no caso da cirurgia de gengivas, sempre se coloca a faceta, depois se faz, ou não é necessário? Nem sempre é necessário. Nem sempre. Tem dentes, tem, aliás, pessoas, os jovens, com os dentes perfeitos, não há necessidade de nenhum tipo de procedimento. Às vezes, uma correçãozinha simples é que tem um lente de contato, com o cantinho ali que faltou, para um contorno melhor no dente. Aí é rápido, né? Por exemplo, uma semana eu consigo fazer. Do contrário, um dente que tem um formato de cone, isso está cada vez mais comum, inclusive, nos órgãos, os laterais, os laterais menores, eles podem não se formar, ou podem se formar com um formato de um conezinho. Então, a gente precisa fazer o quê? Uma instalação. A instalação, às vezes, está na hora da festa, uma instalação bem feita, uma estética feita com resinas, ou com o sol, já resolve de uma quantidade fantástica. Aí, claro, que é um problema definitivo, mais duradouro, mais bonito ainda. Aí, o facetinho de porcelana, cerâmica, ou laminado porcelana, aí sim, mas ele precisa de um tempinho, um pouquinho maior. Ah, está faltando um material, ou não se repetia na frente, por agenesia, não se formou, perdeu por algum motivo, um acidente, enfim. Existem os implantes imediatos. Que também são rápidos, não é, doutor? Sim, no mesmo dia. Tudo feito a nível de consultório, não é? Não há necessidade de procedimentos, mesmo os mais avançados, hoje, não há necessidade de hospitalização. Tratamentos estéticos, nem se fala, nem se fala, é feito aqui na clínica. profissional especializado, com capacidade com conhecimento para resolver toda a questão estética, tantas cirurgias, gengivais, plásticas gengivais, botox, preenchimento. Desculpa eu te interromper, mas quando se fala em cirurgia gengival, tu falasse em recuperação, ela é muito simples, não é? É aquela anestesia comum de que se tu fosse arrancar um lente. Sim. Seria isso? Talvez até menos, porque é bem, ela não é... E é feita aqui? Sim. Tudo tranquilo, já sai na hora, vai direto para casa. Tranquilo, com algumas orientações, vida normal, não tem nenhuma preocupação. É bem diferente de fazer uma extração, por exemplo, um implante, é muito tranquilo, muito fácil. Fazendo as recomendações, observando as orientações que a gente faz, passa alguns dias, alguns dias, posso ir aos post-silúdicos, muito tranquilamente. Claro. Agora, em relação a esses ajustes, nem sempre eles são necessários, mas o clareamento da lei, ele é obrigatório, não é? Esse começa por aí, né? É. A gente vem perguntando se já não pode fazer a primeira coisa, o clareamento. Claro, pode fazer o clareamento. normalmente a gente faz essa consulta prevendo se não tem necessidade de algum procedimento antes, mas em seguida o clareamento pode ser feito no consultório. Mesmo para meninas mais novas, não tem problema nenhum. Sim, temos dentes formadinhos ali, nessa idade, aos 12 anos, já se consegue, já tem os dentes todos permanentes, a partir dos 12 anos. Então, o interessante até, a gente recomenda, a gente tem feito muito isso na clínica, é conciliar o tratamento no consultório com o caseiro. Claro. Então, a gente tem uma estabilidade muito boa que o caseiro nos traz o que ele é gradativo, dá uma estabilidade, um maior clareamento, uma efetividade, um maior clareamento, mas também uma primeira consulta com aquilo no consultório, fazendo um primeiro ataque bom de... Com a delícia. Então, já dá aquele choque, já dá aquele clareamento forte na primeira sessão e mantém nos próximos dias com o caseiro. E é maravilhoso. o resultado feito que tá bem bacana, bem legal. É, então assim, esse tratamento, esses tratamentos, eles se estendem, é claro, pras noivas, para os noivos, porque hoje os homens também se preocupam, com essa questão, para os pais dos noivos, afinal, a primeira coisa que a gente olha quando entra uma debutante no baile, quando entra a noiva, o pai da noiva, é o sorriso, é a primeira coisa que a gente olha, não é? A felicidade está estampada no sorriso. Isso já deveria ser um hábito, a gente deveria fazer sempre, não é? Não esperar por uma data especial. Mas como agora nós estamos próximos dessas datas e começam a acontecer durante o ano essas ocasiões, então fica aqui a nossa dica para ter um sorriso perfeito, lindo e poder termizar com uma boa foto, não é, doutor? Exatamente. Precisando, a gente está à disposição também. É isso aí, mas a Oralcim, é claro, que não trabalha só com a parte estética, também é referência em implantes dentares na América Latina e também em todos os tratamentos odontológicos, não é, doutor? Tudo. Tudo aqui na clínica, ortodontia, estética, botox, preenchimentos, clareamentos, implantes dentares, que nós somos referência para os tratamentos dentares no Brasil inteiro, na América Latina, a ortodontia, eu falei, não é? Sim. Endodontia, estética dentística, estética, instalações, a pedodontia, próteses, enfim, tudo em um só lugar. Aqui na clínica temos uma estrutura para fazer seu exame radiológico, não é? Então, o primeiro planejamento foi feito com base na radiografia, faz aqui na clínica, não precisa ir em outro lugar, nem para isso, faz tudo aqui. Tudo aqui, não é? E você pode fazer em dois endereços, um aqui no bairro Auxiliadora, na Marcelo Gama, esquina, com a Marquês do Pombal, e outro no bairro Azenha, ali na Avenida João Pessoa. Nunca esqueça, o sorriso, ele abre muitas portas e ele deixa a gente muito mais seguros. e ele deixa a gente E aí,